Olá, eu sou o Rui Miguel Tavares, estou no 00.pt para o destino saudade. Jingle Bell, Jingle Bell, Feliz Natal, Rui Miguel Tavares. Feliz Natal. Estamos numa época muito bonita do nosso calendário, o advento natalício está aí. Rui, hoje estás muito bonito, pá. Estás com uma camisola maravilhosa. Tu também. Conta-lhe a história. Conta-lhe a história desta... Portanto, nós hoje, mais uma vez, o Rui vinha com a sua camisola de um clube e escolheu de forma casual o Leixões, mas eu não me apercebi que ele tinha escolhido isso. E, portanto, fui ali ao nosso museu buscar uma camisola. Também um bocadinho à sorte, porque hoje é Natal e eu queria fazer uma homenagem ao meu avô e ao meu padrinho, que são os maiores leixonenses que eu conheci na vida, e também trouxe a Leixões. E, de repente, chegamos aqui e, olha, estamos bem os dois, estamos bem os dois. Vamos em frente. Espetacular. Leixões de Porto Clube. A coincidência. A coincidência. Coincidência mesmo. E não foi mesmo combinado. Rui, mas antes de começarmos o nosso programa, e te falamos sobre o Leixões e os nossos Natais, queria oferecer-te aqui uma coisa que também não está no guião, portanto, vai, eu vou-te surpreender. Espero que gostes. Para quem está a ver-nos... É, estas caixas. Podes dizer o que é, para quem não está só ouvindo isso? Ah, pá, uma caixa de subúteo, peço desculpa. É uma caixa à antiga. À antiga. Do subúteo, vem. Que pouco, isto é... Mais velha do que nós os dois. Juntos. Por dentro. Viver bem essa preciosidade. Fogo. Brasil. Brasil. Ai, que coisa... Onze Peles. Onze Peles. Daboliza ao ataque. Este esquema era... Era isto que eu ia falar quando sugerimos no episódio de Natal. Era falar de presentes, não é? E não de futebol, por uma vez. Escapar ao futebol e falar da nossa vida extra. Futebol. E isto é a minha infância. Tipo, é esta caixa, receber estas caixas. Sempre que havia um presente deste tamanho, eu ficava logo... Ei. Os teus pais já sabiam o que é que o Ruizinho queria? Ah, sim. Era isto. Era um campo, não é? Um relevado, porque o relevado durante o ano ficava espatifado. Portanto, era um relevado novo. Balizas, aquelas bolas. Eram duas. E depois duas equipas. Eu lembro de uma vez do meu pai, ou meu avô. Materno, não me lembro. Acho que foi meu avô até. Deu-me União de Mar. Em Subútil? Em Subútil. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu lembro-me que até o nome da equipa estava na parte lateral da caixa. Sim, da caixa. Portanto, era logo identificativo. União de Tomar. E eu... É... União de Tomar, pensei eu. Mas porquê? Mas agora, não é? É isso é... 35 anos depois, é ficar... Ei, União de Tomar. Se eu recebesse agora União de Tomar. Mas o teu avô tinha uma ligação a tomar? Ou foi o ocasional? Não, o meu avô era de Bolenses. Sócio de Bolenses mesmo. Ferranho. Portanto, viu aquilo numa loja e achou que tu ias... O presente, sim. Deixar piada. Sim. Sim, o meu avô era muito isso. Era muito assim. Era de repente. Podia estar numa festa de aniversário minha sem me dar nada. Porque, epá, pois é, faz anos hoje. E não se lembrava. Mas depois, num dia de nada, dava-me o União de Tomar. Mas estas caixas, epá, eram belíssimas. A última vez que recebi equipas de Cebúteo foi do Miguel Luís Pereira. Portuense, portista, de residência em Madrid. Que é muito ativo no Twitter e também na escrita. Temos agora um livro muito interessante sobre o Cruyff para uma editora brasileira. Ok. E tu deves conhecê-lo no Twitter, acredito eu. E ele deu-me três equipas de Cebúteo que eu guardo lá em casa religiosamente. Embora tenha um cão e um bebê. Portanto, tem que estar mesmo inacessível. E esqueci-me completamente de as trazer hoje, porque eu queria trazê-las. Quais eram as equipas? São equipas mundiais e não me lembro quais são as equipas. Porque eu tenho muitas. Estas três que me foram oferecidas pelo Miguel. Não sei se alguma era o Camarões 90. Ele tinha uma série delas. E expôs. Olha, escolhe três. E eu as escolhi três. E são belíssimas. São belíssimas porque também agora... Portanto, esta equipa, lá está, é dos anos 80, não? 80 ou 70. Ou 70, pois. É isso. Portanto, eu já tenho equipas de Cebúteo, por exemplo, da Holanda de 88, em que se nota, de facto, que o Gullit é o Gullit. E que o Van Basten é o Van Basten. Não só pelo número da camisola, o 12, o 10. O cabelo do Gullit. Mas também o cabelo, o braçador é capitão. Portanto, há ali detalhes. Aqui não. Aqui era mais o jogo pelo jogo. Não era o jogador pelo jogo. Mas é belíssimo. É lindo, é lindo. É muito bonito. É lindo, vai. E grandes alegrias, que era isto, de jogar sozinho, acompanhado. Mas acompanhado era belíssimo. Eu tenho grandes memórias com o Cebúteo, também. E nós, em Pedras Rubras, onde eu cresci, fazíamos duas coisas. Ou respeitávamos, de facto, as equipas que os nossos pais nos compravam nessas caixinhas. Ou então fazíamos uma coisa alternativa, mais quando havia europeus ou mundiais, que era pegar em caricas, portanto, de garrafas. Sim, também eu, também eu. Com uma moeda de 25 escuros, fazer um jogador redondo para encaixar na carica, sameira. Em Lisboa, qual é que é o termo mais utilizado? A carica, sameira. A carica, a cabrica. Carica, sim, sim, a carica. Tinha a sameira na cabeça e pensava que era uma coisa mais regionalista. E depois pintávamos, de facto, o equipamento do Brasil, da Argentina, da França, com o número e o nome do jogador. E aquilo era maravilhoso, porque, de facto, dava para jogar no relevado do Cebúteo, também, com a bola do Cebúteo e com essas caricas. E eram campeonatos, hora da fio, portanto, os nossos pais estavam descansadinhos, porque nós estávamos lá em cima, no sótão, a fazer coisas que não faziam mal a ninguém. Nada mesmo. E aprendíamos muito sobre futebol e sobre jogadores. Era belíssimo. E é uma das minhas grandes memórias de Natal. Olha lá que as guarda-redes eram artísticas, ele tem as costas arqueadas. Ele não vai defender. É uma defesa de rins, mas com estilo. E eu acho que este guarda-redes é o guarda-redes do Brasil, do Mundial de 50. O Barbosa. O Barbosa. O Barbosa. É para, 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 é para a grande relíquia. Não, é, é muito bonito, é muito bonito. Ô Rui, estamos aqui a falar sobre, sobre Natal. Muito obrigado. Hoje os futebois são um bocadinho diferentes. Rui, se permites, chamava também aqui, para se juntar a nós rapidamente, o José Pedro Afonso. Bora, o Zeca. O Zeca, que tem estado sempre connosco aqui nos bastidores, atrás das câmaras, e que tem aqui uma relíquia. O Zeca, queres contar-nos o que é que traz aí hoje vestido? Então, esta é uma camisola original, que é o número 7, ainda daquele tempo que ainda era cozido, isto e não colado. Isto é de 91, Timóteo, em Aveiro. Beira-Mar, Porto. Exatamente. O jovem com o Porto é campeão em Aveiro. Exatamente. E pronto, não é minha, esta não é minha. É de 00. 00. E é... Não tendo a do Feirense. Feirense, que é o... Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Optei por esta. Acho bem. E, por exemplo, o patrocinador, Ré de Igreja, passa pela sociedade, que é incrível. Ré de Igreja é mítico. Mas é das camisolas mais bonitas do nosso futebol. O Benfica tem uma que eu adorava também, que era da FNAC. Da FNAC. E da Shell. Da Shell, eu gostava muito da Shell. Eu gostava muito dessas duas. Não temos aqui nenhuma. Se alguém nos quiser enviar, nós aceitamos de bom grado. Claro, claro. E o Sporting? Qual é que era a tua camisola mais mítica? Sporting? Seca. Obrigado. E bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Obrigado. Seca. Sporting, lembro-me... Olha, lembro-me de uma que usava o Gomes. Da Nissan. Da Nissan. Pá, recordo-me muito bem. Aliás, quando o Sporting joga com o Nápoles, o Maradona sai do estádio de Calvalasso com o Nissan. No 21, não é? É. É isso. Nissan. Também me lembro do Queixo Castelões, que foi aquela... A Fax. Fax. A cerveja de Inamarquesa. Portanto, Queixo Castelões foi o ano dos... Não. A Fax foi o ano dos 6-3, se não me engano. Foi o único ano do Paulo Sousa. E o Queixo Castelões foi o ano seguinte. Portanto, o ano da conquista da Taça Portugal ao Marítimo. Portanto, o ano despedida de Babacóvi e do Figo. Mas isso, por acaso, dava um belo programa, que são os patrocínios das camisolas. A Teresinha de Boa Vista, para mim... Sepatrias Teresinha. A Tensai do Vitória. Tensai do Vitória. A Ariston do Outro Vitória. Numa altura que a Ariston patrocinava Juventus e Vitória. E Vitória. É incrível. É mítico, não é? Nós estamos aqui a apelar ao consumo, tá? Façam compras de Natal. Farense, por acaso, Farense, Portimonense. Portimonense também me lembro de alguns. Portimonense tinha uma camisola linda nos anos 80, que era uma camisola com umas listas muito fininhas. Muito fininhas, sim. Preto Cadorã, talvez, nessa altura, muito fininhas, com calções pretas também. E ficava maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Mas era um grande fascínio quando era... Farense, Pingo Doce. Pingo Doce, sim, sim. Os anos 90 também. Sim, sim. Ah, e há uma mítica do Farense, que é do Farense mesmo, que é SC Farense. SC Farense. E não há uma que tenha Algarve, qualquer coisa Algarve. Talvez, sim, 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 também, também. Qualquer coisa Algarve. Ah, não sei se é A.F. Algarve, da Associação. Pois, boa pergunta, mas é. Também é. Também há. É uma coisa que está muito presente também. Sim, sim. Há equipas, o Lenço, se havia Império, não é? Seguros Império. E o Semanário. O Semanário, geral. O Semanário, o Semanário também. É engraçado. Mas há aqui, eu lembro que quando comprava os cadernos da bola, que era uma relíquia de início da época, não é? Ou da pré-época ainda. O meu grande fascínio era ver também os patrocínios, porque havia a foto de grupo, não é? E a foto de grupo dava logo a entender qual é que era o patrocínio. Então, pá, muito interessante esses tempos. Temos que fazer um programa sobre patrocínios. Até internacional. Curiosamente, estas duas que temos hoje de leixões, são de épocas diferentes, mas o patrocinador é a Câmara Municipal de Matozinhos. Câmara Municipal de Matozinhos. E acho muito bem. Não, são bonitas. Acho muito bem. São muito bonitas e a escolha foi duplamente acertada. Foi duplamente acertada. Aproveito para dizer que esta camisola foi escolhida por mim, porque, de facto, o meu avô António José da Silva Fomega, que nos deixou em 2012, há 10 anos, foi o maior leixonense que eu conheci na vida. Fui dezenas de vezes com ele e com o meu padrinho, que felizmente ainda está viva, de boa saúde, ao Estádio do Mar e não só. Vi muitas atrapalhadas por esse país fora, provocados pelos adeptos leixões, que são muito especiais. São apaixonados, de facto, mas às vezes um bocadinho descontrolados. Recordo com muitas saudades uma cena de pancadaria maravilhosa. Portanto, são duas palavras que não costumam andar de braço dado. Em Cantanhede, numa liga de subida, Mirense-Leixões, os adeptos-Leixões invadiram Cantanhede, Mirense não tinha adeptos e aquilo depois foi um ver-se-te-havias. Foi, foi. Ninguém se elejou. Ganhou o jogo. O Leixões ganhou. Subiu a divisão. Portanto, nessa altura, não sei se é a primeira, se é a segunda. Já foi há muito tempo isto. Início dos anos 90, por aí. Eu lembro-me de Leixões, desse Leixões de início dos anos 90, na primeira. Portanto, Leixões jogou na primeira divisão com uma equipa que tinha o Jesus na baliza, o guarda-redes. Jogava lá o Abílio, o grande Abílio. Sim, sim, sim. Tinha também um ponta-lança búlgaro muito bom, que era o Edwards. Já sei quem é, sim. O Ruben, que era o patrão no meio campo. O central era um rapaz chamado Chico. Tinha também o Amarilo, que era um brasileiro que chegou até ligado ao Porto. O lateral esquerdo era um Barreto, que depois jogou no Boa Vista. Portanto, eu acho que é preocupante como é que eu me lembro disto tudo, não é? Rui, estamos a esquecermos-nos da figura mais nosso amigo, o Obama de Serralves. Ah, o Penteado. Penteado. Nosso amigo Penteado, Rui. Pois é, é verdade, estás razão. A falar de Leixões, somos um grande abraço para o Penteado, que é mesmo boa gente. Muito nosso amigo. Bem lembrado, Penteado, sim, jogou no Leixões e de que maneira brilhou. E de que maneira, figura marcante, marcante, marcante. E depois o Leixões teve aquela epopeia, segunda vez, chegou à final da Taça de Portugal, eliminou o Braga, em Braga. Em Braga. E depois perdeu um a zero com o Sporting no Jamor, mas isso não impediu de representar Portugal na UEFA. Na UEFA, na Taça das Taças, já não havia, não? Não, já já não houve, não, não. Já era a Taça da UEFA. É. A Taça da UEFA. E passou uma eliminatória. Eu recordo. Com o Detinho, não é? Com o Detinho, o Detinho, que está dedicado em Hong Kong. O Detinho, curiosamente, está. O Leixões é um clube também, lá está. Um bocadinho à imagem daquilo que nós falávamos a semana passada sobre a Académica e o Belenços. É um clube também que, pelo seu historial, pelos seus adeptos, pelas histórias que nós temos na nossa cabeça, mereceria andar na Primeira Liga. E agora lembra-me outra coisa. O último jogo que vimos juntos, era disso também. É isso que eu te contei. Leixões-Porto para a Taça. Prolongamento, tu fostes como jornalista, do Mais Futebol ainda. Exatamente. E eu fui como adepto. Fui ver o jogo, estava lá. Com direito a lanchinho antes. Ah, por favor. E rumaria alguns campos aí. Fomos visitar os campos do Sport Clube Senhor da Hora, onde eu tive o prazer de jogar durante 10 anos. E um campo do Gatões Futebol Clube. Gatões, verdade. É um clube da freguesia de Gifões, Conselho de Matozinhos, que está agora a competir na 2ª Divisão Distrital da AF Porto. Portanto, andei a mostrar destas capelinhas menos óbvias. Menos óbvias. Depois fomos ao estádio e aquele ainda teve prolongamento. Foi o Herrera que resolveu, não foi? O Hernani. Ah, foi o Hernani? O Hernani que tinha marcado no Bessa na semana anterior. Foi um H. E resolveu também no Estádio do Mar. Ok. Lembro-me disso. E lembro-me que o penteado teve até a última hora para vir connosco. E acabou por não vir e ficamos tristes. É para a próxima. O penteado que é cunhado do frasco e que ia levar o frasco para jantar connosco. É verdade. Então já são duas coisas. Penteado e frasco. Penteado ao estádio e o frasco jantar. Oh, e agora um bocadinho mais a sério. Este programa de hoje é completamente diferente do habitual. Estamos a falar essencialmente... Aliás, continuamos a falar de memórias, mas mais memórias da nossa casa, da nossa família. Só mesmo para acabar, os Natais em casa de Estovar tinham muito de futebol ou a tua mãe não permitia que se falasse de futebol à mesa? Não, não havia. Os Natais eram em casa da minha avó materna. Portanto, éramos quatro. Sempre foram Natais tranquilos, com muitas prendas. Claro que eu queria ir a receber tudo o que te dissesse respeito a futebols, não é? Nem sempre era respeitada a minha vontade. Mais piugas de vez em quando. Sim, camisas, perfumes. Mas os meus pais, o meu pai, quando ia sempre ao estrangeiro fazer jogos, fazia questão, obviamente, de trazer uma peça dessa viagem. E a peça dizia sempre respeito... Era quase sempre camisolas, porque ele sabia que eu era fã de camisolas. E não há dias lembrei-me e até tive pena porque... Pena no sentido de que quando o meu pai chegou do Euro 92, trouxe-me uma camisola. Era camisola da Suécia, do Brolin. E eu, ingrato, fui eu para aquilo. Oiei para mim, não é? Não disse, o meu pai é gratuito, sim, mas fiquei... Porra, então, sabe que eu sou fã do Van Basten? Podia trazer uma de Van Basten na Holanda. Brolin, Onze Brolin. Mas a verdade é que a camisola é lindíssima, porque as cores também favorecem, não é? Amarelo e azul. Continua bem guardado. Continua muito comigo. E agora, numa recente mudança de casa, eu fiz aquilo, olhei para aquilo e rimo. Tipo, pá, pô... Mais uma vez acertou, não é? Porque é uma camisola que tem mais história do que teria uma com o Van Basten, porque a de Van Basten seria mais uma do Van Basten. Aquela é especial por ser única. E esse lado calpinha de me surpreender é muito engraçado. Muito bem. E os teus natais? Os meus natais eram passados, essencialmente, na casa dos meus avós maternos, em Pedras Rubras, a avó Fomega e a avó Irene, com mais de... Eram confusos, 12, 15, 16 pessoas à mesa, dependendo depois também de onde iam os meus tios, se iam a casa de um lado ou de outro. Sim, claro. Mas, sinceramente, a minha imagem mais forte esses natais é da lareira acesa, na sala dos meus avós. Uma mesa farta, comprida, muito barulho, muito barulho, muita brincadeira, e depois do jantar, sempre era obrigatório os meus tios, avô e pai, jogarem cartas à sueca. À sueca. Eu e a minha prima, tipo, a fazermos outra coisa qualquer. Estava lá o Brolin, não? À sueca? Thomas Brolin, à sueca, com o Martín Dallin. Obviamente. Mas muito isso, muito isso. Portanto, muita comida boa, brincadeira, jogos de cartas e os miúdos entretidos a fazer qualquer coisa com as prendas novas. Sim, sim. Rui, feliz Natal. Obrigado igualmente para todos. Para ti, para a tua família e para todos. E já agora, se tiverem filhos que gostem de futebol, é a melhor prenda. Subútil. Que relíquia. Até para a semana. Feliz Natal a todos. Happy, ho, ho, ho. Marys, would you? Marys, would you? Marys, would you? Marys. 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 O que é isso?